Seja bem-vindo ao nosso Culto Online. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui hoje. Se essa é a primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativando as notificações, para ficar por dentro de toda a nossa programação. Se você já nos acompanha por aqui, não deixe de compartilhar essa mensagem. Tudo pronto? Prepare-se com fé para o que Deus vai falar ao seu coração. O nosso Culto Online vai começar. Nesta tarde, Deus quer verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Deus nesta noite está buscando a cada um de nós. Irmãos e Deus quer estar alegre conosco. Quando o povo de Deus se reúne, Deus se alegra. Deus está contente. Nós lembramos quando o povo de Israel saiu do Egito. Deus falou para que eles fossem ao deserto celebrar uma festa ao Senhor. Caminho de três dias. Isso mostra que nós, nesta tarde, caminhamos três dias. E nós estamos aqui em ressurreição. Nós estamos aqui livres para adorar ao Senhor. Nesta tarde que não haja nada entre nós e o Senhor, mas possamos estar livres para adorá-lo em espírito e em verdade. Toda e qualquer situação que está diante de nós, nós possamos pedir o sangue do Senhor. Se é pecado, tome o sangue do Senhor. Se é desânimo, Ele é o nosso ânimo. Se Ele é fraqueza, Ele é a nossa força. Amém? Vamos levantar aplaudindo o Senhor, adorando desde já. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos a tua presença conosco. Nesta tarde, nós te adoramos. Nós queremos dizer que o Senhor é tudo para nós. Tu és o nome que está acima de todo nome. E nesta tarde, nós nos curvamos diante do Senhor. Deus, nós adoramos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Queremos dizer, Jesus, que Tu és aquilo que nós precisamos nesta tarde. Tudo que nós precisamos, Tu és. Venha nos preencher nesta tarde. Venha matar a nossa sede. Venha matar a nossa fome. Tu és o Espírito, Senhor. Nós queremos beber do Senhor nesta tarde. Queremos te adorar agora, Senhor, e nos entregar ao Senhor. Derramando-nos diante de Ti. Nos alegrando juntamente com o Senhor. Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Graças e paz, queridos. Amém? Nós somos privilegiados. Nós fomos escolhidos para estarmos aqui hoje, nesta tarde, para adorar o nome de nosso Jesus. Não há outro nome como o nome dEle. O Seu nome é infinitamente poderoso. E só no nome dEle é que há poder para curar, para salvar, para libertar. Amém? E tudo isso, porque o Senhor o exaltou de forma soberana. E deu a Ele um nome que está acima de todo nome. Não há outro nome como o do nosso Jesus. E ao nome do nosso Jesus deve se dobrar. Todos, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E todos nós devemos confessar que Ele é o Filho do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Louva em nome de Jesus, nesta tarde. Ele está aqui. Ele veio receber o Teu louvor, a Tua adoração. E tudo só faz sentido se você o adorar, se o você bem dizer, se você clamar a Ele nesse instante e dizer, Senhor, o Teu nome é poderoso. O Teu nome é glorioso. E nós estamos aqui para Te glorificar, para Te bem dizer e Te exaltar, Senhor. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Nós ouvimos o Teu nome, nesta tarde, Senhor. O nome sobre todo nome O nome para adorar O nome que sustenta a terra O nome que controla o mar O nome que mudou minha vida Sem Ele eu não posso respirar É esse nome que me leva a adorar O nome sobre todo nome O nome para adorar O nome que sustenta a terra O nome que controla o mar O nome que mudou minha vida Sem Ele eu não posso respirar É esse nome que me leva a adorar O menino nos nasceu O Filho se nos deu O Principado está sobre os Seus homens Jesus, Jesus Jesus, Jesus Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte Pai de eternidade, princípio da paz Seu nome é maravilhoso Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Conselheiro, Deus forte Pai de eternidade, princípio da paz Maravilhoso Conselheiro, Deus forte Pai de eternidade, princípio da paz Pai de eternidade, princípio da paz Maravilhoso Maravilhoso Conselheiro, Deus forte Pai de eternidade, princípio da paz Maravilhoso 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 Conselheiro, Deus forte Pai de eternidade, princípio da paz Maravilhoso Conselheiro, Deus forte Pai de eternidade, princípio da paz Te louvamos, Senhor Jesus Te louvamos, Senhor Jesus Nós queremos que o Senhor se faça presente aqui neste lugar E nós queremos te render o nosso louvor Nós queremos te render a nossa adoração Lá no livro de Salmos, capítulo 17 O salmista David diz que O Senhor, mesmo ele sendo pobre Ele se preocupa com ele E eu recebi uma reflexão esta semana falando que Nós somos problemas de Jesus Ela falou tremendamente comigo Sabe o que isso quer dizer? Que o Senhor se preocupa conosco O Senhor se preocupa em prover as nossas necessidades O Senhor se preocupa em prover o nosso sustento O Senhor se preocupa com a nossa família O Senhor se preocupa com as nossas lutas Só que às vezes a gente se esquece disso Nós queremos dar o nosso próprio jeito Nós queremos guerrear Nós queremos lutar Nós queremos nos preocupar E o Senhor nos trouxe aqui pra nos dizer Não se preocupe Porque eu já me preocupo por você Não guerreio porque eu já guerreio por você Confie no Senhor Confie o barco da sua vida No Senhor A palavra dEle diz que Ele cuida da gente A palavra não diz que Ele cuidou E hoje não cuida mais Que Ele cuidou ontem E hoje não vai cuidar Ele cuida E se Ele cuida Ele continuamente cuida Por isso entrega os cuidados da tua vida Pra Jesus Ele é o dono da tua vida Ele é o dono do teu barco Ele sabe do que você precisa Ele se preocupa com você E Ele age por você Amém Nós te louvamos, Jesus Obrigado por tua preocupação Obrigado pelo teu cuidado Obrigado porque o Senhor olha Pra cada um de nós E olha pra nossa necessidade Jesus Confie no Senhor Jesus Confie no Senhor Jesus Se o vento sopra forte Balança o meu barco A tempestade vem E testa a minha fé Se o mar andar revolto E afundam os meus sonhos Eu clamo a tua paz Que aquieta o meu ser Tu és o dono do meu barco Que faz cessar a tempestade Mandar o mar inteiro se acalmar Diz que em fé devo permanecer Tu és o dono do meu barco Que faz cessar a tempestade Mandar o mar inteiro se acalmar Diz que em fé devo permanecer Jesus Me afasta o medo Mestre Me ensina a confiar O barco da minha vida Em tuas mãos E sonhos do meu coração Jesus Me afasta o medo Mestre Me ensina a confiar O barco da minha vida Em tuas mãos E sonhos do meu coração Se o vento sopra forte Balança o meu barco A tempestade vem E testa a minha fé Se o mar andar revolto E afundam os meus sonhos Eu amo a tua paz Que aquieta o meu ser Tu és o dono do meu barco Que faz cessar a tempestade Mandar o mar inteiro se acalmar Diz que em fé devo permanecer Tu és o dono do meu barco Tu és o dono do meu barco Que faz cessar a tempestade Mandar o mar inteiro se acalmar Diz que em fé devo permanecer Jesus Me afasta o medo Mestre Me ensina a confiar O barco da minha vida Em tuas mãos Sonhos do meu coração Jesus Me afasta o medo Mestre Me ensina a confiar O barco da minha vida Em tuas mãos Sonhos do meu coração Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos É o dono da minha vida Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos É o dono da minha vida Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos É o dono da minha vida Jesus Me afasta o medo Mestre Me ensina a confiar O barco da minha vida Em tuas mãos E sonhos do meu coração Jesus Me afasta o medo Mestre Me ensina a confiar O barco da minha vida Em tuas mãos E sonhos do meu coração Amém 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 Glória a Deus Estamos felizes Porque estamos na casa do Senhor A paz do Senhor gente Amém Amém Glória a Deus Estamos Hoje em festa Pra quem não sabe Terceiro domingo do mês de setembro Comemora-se o dia nacional da Escola Bíblica Dominical Em todo o Brasil E nós hoje pela manhã aqui na igreja Quem veio, nós tiramos fotos Quem entrou pela entrada aqui do foyer Rapaz, pense num povo que ficou bonito Foi Tinha gente que não queria nem tirar foto Achando que ia ficar feio Porque de manhã acorda com a cara inchada Aí tinha umas varões Não, irmã, não posso tirar foto não Porque eu estou com a cara inchada Falei, não tem nada não, irmã, vai ficar top Pois ficou top mesmo Você precisa de ver as fotos, como ficaram lindas As que foram tiradas hoje pela manhã Tanto que eu mostrava para eles Até eles mesmos gostaram das fotos Para a glória do Senhor É motivo de festa, é motivo de alegria Nós estamos cultuando ao Senhor E nós escolhemos estar na casa do Senhor Começando amanhã, começando a semana Estando na Escola Bíblica Dominical Como eu falei, nós estamos comemorando o dia da Escola Dominical Mas como surgiu a Escola Dominical? E onde surgiu a Escola Dominical? A Escola Dominical, ela surgiu na Inglaterra Na cidade de Glanster No ano de 1780, em 20 de julho O missionário jornalista, ele fundou a primeira escola dominical Ali naquele local, havia uma situação de um trabalho escravo com crianças As crianças trabalhavam 12 horas por dia durante toda a semana De segunda a sábado As crianças trabalhavam Então, no domingo, elas ficavam de folga Mas durante esse domingo, que elas ficavam sem fazer nada Elas ficavam pelas ruas perambulando Cometendo pequenos crimes, furtos E esse jornalista, Robert Haykes Ele teve a ideia, direcionado pelo Senhor De fundar a Escola Dominical E ele ia convidando essas crianças Que ficavam ali pela rua perambulando Para ensinar O livro base de ensino era a Bíblia A palavra do Senhor Mas também ele dava aula de matemática História e de língua inglesa Para essas crianças E essa escola foi crescendo e se expandindo Até chegou em terras brasileiras Até chegar aqui no Brasil Quem trouxe a Escola Dominical para o Brasil Foi um casal escocês Chamado Robert também Mas não é o mesmo Robert Esse já é o Robert Kalley E sua esposa Sarah Kalley Casal de missionários que vieram ao Brasil E fundaram a Escola Dominical na cidade de Petrópolis No Rio de Janeiro Apenas tinha cinco crianças quando foi fundada Para você ver, começou tão pequena E hoje é considerada a melhor e a maior escola do mundo Veja aí a importância da Escola Dominical Esse missionário Robert Kalley Ele era um médico ateu Ele era declarado ateu E ele não acreditava no Senhor Ele se converteu ao Evangelho Se converteu a Cristo E Deus o enviou para nações brasileiras Para aqui, para nossa terra Para ser usado pelo Senhor Para fundar a Escola Dominical Aqui em terras brasileiras E hoje estamos aqui Comemorando com grande alegria Essa dádiva que o Senhor nos deu De estarmos tendo a oportunidade De aprendermos mais da palavra do Senhor A igreja que ela tem Escola Dominical É uma igreja que tem raízes É uma igreja que tem conhecimento É uma igreja fundada Enraizada Enraigada na palavra do Senhor E o crente precisa disso O crente precisa fundar E firmar a sua casa Sobre a rocha Sobre a palavra do Senhor Vamos abrir rapidinho A palavra do Senhor No Evangelho de João Capítulo 5 Versículo 39 Evangelho de João Capítulo 5 Versículo 39 Amém? Vamos lá Ainda tem gente procurando Amém A palavra diz assim Examinais as Escrituras Porque Vós cuidais Ter nelas A vida eterna E são elas Que de mim Testificam A palavra de Deus Manda que a gente examine O que é examinar? Estudar Pesquisar E quando a gente está aqui Na Escola Bíblica É uma oportunidade De você estar examinando Você estar pesquisando E estudando A palavra do Senhor A palavra do Senhor Coisa mais linda, gente É quando a gente fica aqui Na porta Como eu fico Domingo pela manhã É você ver É você ver famílias Adentrando a casa do Senhor Inteira Pai Mãe Filhos Já tem famílias Que tem pai Mãe Filhos Casados Que já vem dos netos Ensinando O caminho do Senhor A gente ensina Eu falei aqui Hoje domingo pela manhã Não muito com falar Mas a gente ensina Mais com viver Com o exemplo Quando a gente vem Que a gente traz Os nossos filhos Que ensina Que a gente deve Deixar o domingo Como o dia do Senhor Esse dia É o dia da gente Servir ao Senhor Que nada Vinha nos empatar De estarmos na casa Do Senhor Em casa Hoje pela manhã A Belia até falou isso E lá na nossa casa Também assim A não ser que você Não possa Porque há domingos Que você está trabalhando Alguma impossibilidade Mas independente disso Não marque nada Pelo domingo Não tenha nenhum Outro compromisso A não ser com o teu Deus Com o Senhor Teu Deus Tire o domingo Somente para servir ao Senhor Estar na casa do Senhor Muitas vezes Nós tiramos o domingo Para lazer Mas nós devemos Tirar o domingo Para estarmos louvando E adorando O nome do Senhor Como prioridade Começar o dia Começar a semana Na casa do Senhor Uma das razões Além da gente estar Louvando e adorando o Senhor A razão da gente estar Em comunhão com os irmãos Porque nas classes Nós dividimos E temos comunhão Porque é dividido Por classe Por faixa etária Para quem nunca veio Venha conhecer As nossas classes Nós temos classes Para crianças Classes para adolescentes Ainda dividido por idades Classe para jovens Classe para adultos Classe para casais Temos classes Para toda a faixa etária Professores Altamente dedicados Para estarem aqui Ensinando a palavra Do Senhor De forma voluntária Por amor A obra de Deus Então é só você vir Estar aqui Nós começamos os cultos Às oito horas Com as classes A partir das nove e vinte Nós temos o culto Com toda a igreja Reunida no templo Depois Encerramos às dez e trinta O culto E temos agora Também uma novidade Quem não puder vir No primeiro horário Das oito horas Nós também temos O segundo horário Que começa às nove e vinte Com o culto Depois do culto Das nove e vinte Às dez e vinte A classe do segundo horário Que vai até Onze e vinte Onze e trinta Então Não tem como Você ficar de fora Não tem como Você perder Participe Venha para a escola Bíblica dominical Que Deus vos abençoe Mais e mais Em nome de Jesus Amém Paz o Senhor Irmãos Amém Amém Coisa boa Estamos aqui Adorando ao Senhor Em mais esse dia Cumprimente o irmão Que está do seu lado Daí Dê a paz O Senhor Atrás de você Pode ter alguém Que você ainda Porque estava louvando Quando chegou Ainda não cumprimentou Dê a paz do Senhor Para ele Dê um sorriso Para ele Amém Coisa boa A gente pode se cumprimentar Pode se alegrar E é um momento De comunhão Como a missionária Alessandra Falou aqui Estarmos na casa Do Senhor Aprendendo mais Dele Pode ir passando As fotos Que estavam programadas É algo que está Oh 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 Agora nós vamos adorar também o nosso Senhor Através das nossas finanças, né? Deus, Ele tem homens e mulheres consagradas a Ele neste lugar Jovem, pessoas, adolescentes Pessoas que têm se doado para Ele, têm se consagrado a Ele Mas Deus, para mover o Seu propósito nesta terra Deus precisa de homens e também de dinheiro É estranho falar isso, né irmãos? Mas Deus precisa de nós para cooperarmos com Ele na Sua ombra Para que o Evangelho possa avançar e Deus possa assim cumprir o Seu propósito nesta terra Então nós, de coração alegre, com liberalidade Nós vamos agora ofertar ao nosso Senhor Porque Deus ama ao que dá com alegria Vamos ofertar louvando ao Senhor Amém Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Caminho no deserto Luz na escuridão Esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Me sustenta até quando não vejo Me sustenta até quando não sinto Pois Tu estás, estás no controle Pois Tu estás, estás no controle Me sustenta até quando não vejo Me sustenta até quando não sinto Pois Tu estás, estás no controle Pois tu estás, estás no controle Me sustenta até quando não vejo Me sustenta até quando não sinto Pois tu estás, estás no controle Pois tu estás, estás no controle Deus te ensina Deus te promessa, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus te promessa, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Glória a Deus, a paz seja com todos, amém? Vamos estar orando pelo dízimo, pelas ofertas nessa hora em nome de Jesus Se não só manda para o azofilácio, vamos agradecer ao nosso Deus Por essa rica e grandiosa oportunidade de estar me dizimando e ofertando em sua presença Vamos orar ao nosso Deus Pai Santo, Pai querido, Pai amado Nós queremos te bendizer, te glorificar e te agradecer, Pai Por essa rica e grandiosa oportunidade de estar me dizimando e ofertando em tua presença Abençoa, Pai, em nome de Jesus Cada pessoa que dizimou, que ofertou Que continua, Deus, suprindo toda e qualquer necessidade como o Senhor tem feito Aqueles, Pai, que não tiveram por falta de emprego Que o Senhor possa, em nome de Jesus, suprir também as necessidades Para que em outra oportunidade eles possam sentir essa alegria, esse privilégio De estar aqui dizimando e ofertando na tua casa, Senhor Queremos te agradecer também, Senhor Pelo que o Senhor tem feito em nosso meio, na tua casa Continua suprindo toda e qualquer necessidade Tu és fiel e grandioso Continua, Deus, dando sabedoria Alarga as tendas Para que teu nome continue sendo exaltado e glorificado Continua derramando, continua prosperando, Pai Para que todos venham ver Que o Senhor é Deus fiel e grandioso E zela para cumprir a tua palavra no nosso meio Continua, Pai, em nome de Jesus prosperando É o que nós te pedimos E te agradecemos, em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém, igreja Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Amém Amém Jesus está aqui nesse lugar E eu não sei que tipo de problema você tem enfrentado nesses últimos dias Eu não sei qual é a adversidade que você está enfrentando Mas eu sei qual é a minha E o Senhor tem me dado uma receita para vencer As minhas lutas e as adversidades que vêm Até a gente Porque aqui nesse mundo O Senhor diz que a gente teria aflição Mas ele diz assim, tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo E se eu e você estamos com Jesus Venceremos essa luta Venceremos essa prova Porque você não serve a qualquer Deus Você serve ao único Deus poderoso Que tem poder no céu Na terra Tem poder debaixo da terra Você serve a um Deus que teve o poder De andar sobre as águas do mar O Deus que partiu as águas para o povo de Israel passar É esse Deus que eu e você servimos E às vezes o gigante E às vezes as lutas vêm e assustam a gente mesmo Dá medo Vem o assombro Mas aí a gente lembra quem a gente serve Vamos adorar o Senhor Quem é o homem que teve o poder De andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar se calar No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade E manda acalmar Quem é o homem que teve o poder De fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés e chupos puderam cantar O hino da vitória Você pode cantar Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame esse homem com os pés e chupos puderam cantar Tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O imundar E toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar ele Ele tem poder Não vai te queimar Não vai te queimar Se nas águas suas ares não vão Faça como Israel E no nome do Senhor O hino de vitória Eu não sei o que você precisa viver Eu não sei o que você está passando Mas você vai cantar o hino da vitória Porque quem te chamou Quem me chamou Ele não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Aleluia Quem é o homem que teve o poder De fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés e churros puderam cantar O hino da vitória Canta igreja Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame esse homem com os pés e churros Chame esse homem com os pés e só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vê Deus vai Ele vai E você vai E você vai E você vai E você vai E toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar esse homem Ele tem poder Se passares pelo fogo não vai E se passares pelas águas não vão E passa como Israel E no nome do Senhor Do outro lado Do outro lado Do outro lado E você também vai cantar Aleluia Eu creio Jesus Aleluia Oh glória Você crê igreja O vento está soprando forte mesmo Estamos vivendo os dias difíceis aqui na terra Mas Jesus ele não nos enganou Como eu falei Ele disse que no mundo a gente vai ter aflições mesmo A gente vai passar por tempestades Por ventos Estamos suscetíveis A situações difíceis aqui na terra Mas na hora dessa agonia Na hora dessa angústia Na hora desse vento contrário Desse mar revolto Na hora que as ondas Dá com tanta força Sobre o barco da tua vida Lembre-se Jesus está no barco Lembre-se Que ele está no barco E na hora certa Ele vai se levantar Vai repreender o vento Vai acalmar o mar Porque seguir a Jesus É isso mesmo Seguir os passos de Jesus É viver Um pouquinho daquilo que ele viveu Aqui nessa terra Jesus aqui nesse mundo Quando esteve Ele foi perseguido Ele foi humilhado Ele foi crucificado Ele passou tanta coisa E quando eu me vejo Em situações de aperto É como se ele me consolasse Dizendo Eu sei o que é isso Minha filha Eu vivi isso Eu senti as tuas dores Quando aí na terra Eu caminhei em carne Encarnado Mas pra não ficar Nas minhas palavras Abre a palavra do Senhor aí No livro de Mateus Capítulo 8 Versículo 23 É uma passagem Bastante conhecida Da igreja Mas é algo que Deus Falou ao meu coração Com força Esse final de semana Porque o vento Tem soprado Mas o meu Deus É Senhor do vento É Senhor das águas É Senhor de tudo E nada foge ao controle dele Jesus Apazigua A tempestade 23 E entrando ele no barco Seus discípulos O seguiram E eis que no mar Se levantou uma tempestade Tão grande Que o barco Era coberto Pelas ondas Ele porém Estava dormindo E os seus discípulos Aproximando-se O despertaram Dizendo Senhor Salva-nos Que perecemos E ele disse Por que temeis Homens de pequena fé Então levantando-se Repreendeu o vento E o mar E seguiu-se Uma grande bonança E aqueles homens Se maravilharam Dizendo Que homem é este Que até os ventos E o mar Lhe obedece E essa palavra Acalmou meu coração Igreja Porque eu confesso Para os irmãos Que esses Têm sido Dias de guerra E o que me chama A atenção aqui Que Não era o vento Eram ventos Jesus Repreendeu Os Ventos Porque as vezes A gente já está No meio de um vento A gente já está Passando por uma Situação difícil A gente já está No meio de uma luta E dentro da luta Surge outra luta Dentro de um vento Surge Outro vento Quando a gente Pensa que vai descansar O vento Começa a soprar Novamente E a palavra Do Senhor Vai dizer Que Jesus entra No barco E quando Jesus Ele entra No barco E seus discípulos Os seguem E quando Eu li Esse versículo 23 O Senhor Falou para mim Assim Minha filha Quem é discípulo Meu Vai me seguir Quem é discípulo Meu Vai seguir Os meus Passos E seguir A Jesus Meu irmão É uma missão É uma missão Árdua É verdadeiramente Um caminho Estreito É espinhoso Às vezes Exige da gente Perseverança Fé A gente A gente precisa A gente precisa Crer Porque na caminhada Com Jesus Surgirão Obstáculos Na caminhada Com Jesus Os ventos Sobrarão Na caminhada Com Jesus Gigantes Vão se levantar Há diversidades E lutas Mas lembre-se Mas lembre-se De que você Está caminhando É com Jesus Você está Caminhando Com quem é Dono De todo Poder Lembre-se Lembre-se Que quando o diabo Pensou Que havia Vencido No terceiro dia Esse Jesus Ressuscitou E a Bíblia Vai dizer Que ele Toma a chave Da mão Do diabo O que ele Quer dizer Com isso O controle De tudo Está na minha Mão É eu Quem mato É eu Quem faço Viver É eu Quem exalto É eu Quem abato Sou eu Quem estabelece Reis E sou eu Quem remove Reis O controle Está na mão De Jesus E essa palavra Trouxe Consola O meu coração Porque aqui No mundo Gente Quem é gente Quem é humano Sente O frio Do vento O medo Das águas Mas aí O Senhor Me lembra Lembra Minha filha Que eu deixei Escrito Para você Entender Que se você Passar Pelas águas Elas Não vão Te afogar Se você Passar Pelo fogo Vai te queimar Não É só Para que Deus Prove Para muita Gente Que não Acredita Que Ele É Deus Na minha E na tua Vida Tem coisas Que é para Manifestação Da glória De Deus Mesmo E eu E eu No meio Da luta Que eu Tenho Vivido Eu Me Peguei Um Momento Falando Assim Meu Deus Eu Não quero Ser Conhecida Como Uma Mulher Sofredora Ah Mas aquela Presbítera Sofre Ah Irmãos Mas por Amor Evangelho A gente Vai Passar As Nossas Lutas Aqui Nessa Terra Mesmo A gente Pode Até Estar Ferido Mas Não Vai Estar Derrotado Não Abatido Mas Não Vai Estar Destruído Não Porque Nós Temos Um Deus Que Diz A Palavra Dele Que Aqueles Que Esperam No Senhor Subirão Com Asas Como Águia Correrão E Não Se Cansarão Caminharão E Não Se Faticarão É Esse Deus Que Você E Eu Servimos A Ele A Ele A Ele A Glória Aleluia É Esse Deus Que A gente Serve Se Você Entrou No Barco E Jesus Está No Barco Isso Não Te Inzenta De Enfrentar As Tempestades Do Vento Contrário Não Que a gente Pensa Assim Né Ah pronto Você Viu Agora Jesus Você Viu Na Casa Dele Entreguei Minha Vida Para Ele Agora Agora É Só Vitória Agora É Só Vitória No Meio De Tanta Guerra Que Eu Estava Ei Como Eu Falei Aqui Alguns Dias Atrás Saiu Do Egito Se Prepare Para Atravessar Deserto Se Prepare Para Ver O Mar Na Tua Frente Mas Se Prepara Para Ver Milagre Também Porque A Vida Com Jesus Não É Só De Luta Não A Luta Na Vida Do Crente Ele Está Dizendo Assim Eu Estou Te Ensinando A Lutar Eu Estou Te Fazendo Guerreiro Para Mostrar Para Você Que Você Não É Nada Mas Eu Sou Tudo Na Tua Vida E Aí A Palavra Vai Dizer Que Aqueles Discípulos Eles Ficam Com Medo Porque As Ondas Passam Por Cima Do Barco Imagina Aí Gente É De Assustar Mesmo É Da A A Porque Nessa Hora A Gente Não Tem Controle De Nada Nessa Hora Só Jesus Pode Fazer Por Nós E A Palavra Do Senhor Vai Dizer Que Jesus Está Dormindo Porque O Controle Está Na Mão Dele Mas Ele Está No Barco Lembre-se De Que Ele Está No Barco E Os discípulos Temem Eles Sentem Medo Eles Estão Assombrados Como A Gente Também Fica Porque A Gente Pode Dizer Assim Jesus Estava No Barco Por Que Eles Tiveram Medo Jesus Também Está No Barco Da Tua Vida Está No Barco Da Minha Vida E Isso Isso Não Nos Isenta De Sentir O Pavor O Medo Que Muitas Vezes Bate Lá Na Nossa Porta Isso Não Nos Isenta Da Luta Aí Aqueles Homens Começam A Gritar A Clamar Por Jesus E Até Aí Está Certo Na Hora Da Luta Você Tem Que Clamar Para Ele Mesmo Se Você Tem Que Bater Na Porta É Nele Que Você Tem Que A Porta Das Ovelhas A Palavra Do Senhor Diz Que Aquele Que Bate Vai Abrir E Eles Clamaram A Jesus Não Importa O que Você Esteja Vivendo O que Jesus Não Quer Que Você Perca Fé Nessa Caminhada Que Você Está Porque Na Hora Da Luta Gente Na Hora Que A Gente Está Passando Por Momentos De Assombro Muitas Vozes Soarão Aos Nossos Ouvidos Se Você Estiver Passando Por Um Momento De Enfermidade Vai Ter Aquele Que Vira Para Você Diz Você Vai Vencer Isso Aí Você Vai Conseguir Atravessar Isso Aí Você É Vitorioso Nisso Aí Mas Existem Aqueles Também Que Vêm Diz Olha Eu Conheci Alguém Que Passou Por Isso E Não Resistiu Tem Ou Não Tem Igreja Tem Ou Não Tem Esse Passou Por Isso Morreu Mas Nessa Hora Você Tem Que Abrir Os Teus Ouvidos Para Ouvir Apenas A Voz Do Espírito Santo O Que É Difícil Igreja Porque O Cenário Que A Gente Está Vendo Verdadeiramente É Um Cenário De Morte Você Olha E Parece Que Não Tem Vida Ali Mas O Senhor Está Dizendo Eu Sou A Ressurreição E A Vida É Ele Quem Faz Quem Dá A Última Palavra É Ele Podem Até Olhar Para Tua Situa Podem Até Olhar Para O Teu Momento E Baterem Um Martelo Ao Teu Respeito Mas A Última Palavra Sobre A Minha Tua Vida Quem Dá É Jesus É Ele É O Dono Da Vida Igreja Se Teu Casamento Tá Sem Vida Se O Teu Lá Se O Teu Lá Tá Sem Vida Se Você Olha Para Alguma Situação Lá Na Tua Casa E Fala Tá Sem Vida Tá Sem A Graça Parece Que Tá Se Perdendo Eu Quero Dizer Pra Você Que O Jesus Que Chegou Em Betânia Na Casa Dos Seus Amigos Lázaro Marta E Maria A Situação Lá Já Cheirava Mal Todo Mundo Já Sabia Que Lázaro Tinha Morrido Era Notícia Naquele Lugar E Jesus Chegou Em Betânia E Quando Jesus Chega Em Betânia Marta Se Dirige A Ele Diz Assim Ei Se O Senhor Estivesse Aqui Lázaro Não Teria Morrido E Ele Diz Marta Marta Se Creres Tu Vai Ver A Glória De Deus Marta Eu Sou A Ressurreição E A Vida E Você Sabe O Desfecho Dessa História Você Sabe Que Lázaro Se Levantou Do Sepulcro Lázaro Saiu Da Tumba Fria Obedecendo A Voz De Jesus Porque Ele É Autoridade Máxima Na Minha E Na Tua Vida E Se Alguém Um Dia Lá Na Tua Infância Lá Na Tua Casa Olhou Pra Você Olhou Pro Teu Casamento E Lançou Uma Palavra Dizendo Que Você Não Seria Feliz Que Você Não Daria Certo Que Você Não Iria Muito Longe Porque Essa Pessoa É Autoridade Sobre A Tua Vida Eu Quero Dizer Pra Você O Que O Senhor Me Manda Dizer Ele É Autoridade Máxima E Ele Quebra Protocolos Pra Te Abençoar Aqui Nessa Noite Ele Quebra Até De Quem Autoridade Na Tua Vida Pai Mãe Se Lançou Uma Palavra Sobre Você E Essa Palavra Até Hoje Surtiu Efeito Autoridade Máxima Tá Aqui E Tá Quebrando E Desfazendo De Toda Maldição Lançada Por Palavras Na Min Na Tua Vida E A Palavra Do Senhor Diz Que Jesus Se Levanta Porque O que Jesus Queria Na Verdade É Que Naquele Momento De Vento Naquele Momento De Medo De Pavor De Assombro Os Seus Discípulos Se Levantassem Com Autoridade O Que Ele Quer Que Na Hora Que A Diversidade Bate Na Nossa Porta A Gente Se Levante Se Coloque De Frente A Ela E Diga Sim Você Chegou Aqui Mas Eu Também Me Levanto Para Aclamar O Nome Que É Sobre Todo Nome Foi Ele Que Me Chamou Foi Ele Que Diz Que Sobre Todas As Coisas Eu Serei Mais Do Que Vencedor O Problema É Que Na hora Que A Diversidade Chega A A Tira A Tira A Tira A Tira A Tira Outra Coisa Se Não Da Nossa Luta Aí O Senhor Disse Assim Para Minha Filha O Trono Da Tua Vida É Meu O Que É Isso Aí Que Eu Não Posso Fazer Lembra Do Que Eu Já Fiz Na Tua Vida Aí O Senhor Me Faz Lembrar De Uma Música Que Eu Não Ensaiei Com Os Meninos Mas Ela Diz Assim Ó Lembra Quando Estava Por Um Fio Pra Desistir E Quando Faltou Isso Aqui Pra Você Cair Mesmo Assim Você Tentou Mais Uma Vez Era A mão De Deus Era A mão De Deus Segurando A tua Mão Pra Não Cair Você Já ouviu Essa canção É o Senhor Falando Com Você Essa Situação Atual Não É Nada Diante Daquilo Que Deus Já Fez Na Min Na Tua Vida Não Era Nem Pra A gente Estar Aqui Hoje Quantas Covas O Senhor Fechou Quantos Livramentos O Senhor Nos Deu Quantos Mares Ele Acalmou Te Sustentou Até Aqui E Porque Não Vai Te Sustentar Daqui Pra Frente O Meu Deus Ele Era Ele É E Continuará Sendo Deus Todo Poder Está Na Mão Dele Igreja Independ Depende Da Tua Luta Abre A Tua Boca Se Coloca Adiante Desse Teu Problema Aí É Enfermidade É O Espírito Da Morte Ah Sabe A Guerra Que Tem Se Travado Eu Tenho Dito Espírito Da Morte Você Está Repreendido Você Vai Voltar Para O Abismo Sem Direito A Retorno Eu Tenho Dito Deus O Senhor É Deus Que Dá Vida E Somente O Senhor Pode Tirar O Senhor É Deus Que Muda O Diagnóstico Médico O Senhor É Deus Que Vai Onde O Homem Não Pode Ir Porque O Homem É Limitado O Senhor Faz O Que Ninguém Faz Por Nós E Eu Quero Dizer Para Você Viu Na Hora Que Teu Vento Soprar Não Espera Ninguém Clamar Não Bota O Teu Joelho No Chão Você Porque O Seu Clamor Que Deus Quer Ouvir Joga Aí No Chão Essa Doa Essa Lágrima Põe Teu Joelho E Diz Senhor Estou Aqui Arrastado Mas Estou Quebrado Senhor Mas Estou Choroso Mas Toque Não Deixe Essa luta Te matar Nem Te parar Não Porque Quando Você Não Puder Fazer Você Tem Alguém Que Se Levanta Para Fazer Por Você E E não É Quem Está Do Teu Lado Não É Ele Porque Nesse Momento Aqui Os discípulos Gritaram Plamaram Nenhum Deles Puderam Ajudar-se Mas Mas Jesus Se Levantou A Bíblia Vai Dizer Que Jesus Se Levantou E Eu Quero Dizer Para Você Que Está Aqui Jesus Se Levantou Hoje Jesus Se Levanta Hoje Ele Tem Ouvido Teus Gritos De Desespero Ele Tem Visto Teu Grito De Clamor Ele Tem Ouvido Teu Choro E Ele Está Dizendo Eu Me Levanto Porque Eu Estou Vendo Que Meu Filho Está Quase Perdendo A Fé Eu Estou Vendo Que A Fé Está Ficando Um Pou A Balada E Eu Estou Dizendo Por Que Tem Meis Homens De Pequena Fé E Ele Se Levanta Repreende Os Ventos E Faz O Mar Se Acalmar E Ele Se Levantou Aqui Hoje E Eu Sei Que Ele Está Indo Em Lugares Que Você E Eu Não Podemos Ir Ele Tem Tocado Em Pessoas Que Eu E Você Não Consegue Mais Tocar Com As Palavras Ele Está Dizendo Hoje Eu Me Levanto E Esse Vento Eu Repreendo Agora Não Sei Qual É O Vento Que Você Está Vivendo Você Sabe Quem Está Vendo Vento Só Para Ir Na Vida Tem Alguém Aqui Está No Vento Como Eu Estou Estou No Meio De Um Vendaval Mas Ele Diz Para Eu Eu Sou Senhor Do Vento Esqueceu Mulher Eu Sou Senhor Das Águas Se Eu Mandar Me Obedece Se Eu Falar Me Ouve Agora O O Senhor Está Dizendo É Escute Você O Que Ele Está Falando Com Você Porque Às Vezes Deus Traz Uma Palavra Como Essa E Está Dizendo Eu Estou No Controle Da Tua Vida E Quando Você Sai Do Culto Vem Uma Mensagem Contrária E Você Esquece Que Deus Falou E Abraça A Palavra Que É Contrária A Vontade De Deus Mas Eu Vi Uma Palavra Dizendo Assim Ó Por Detrás Dos Pés Do Mensageiro Vem Os Pés Do Seu Senhor Então Então Todo Mensageiro Das Trevas Está Sendo Imundecido Agora Todo Mensageiro Do Inferno Está Sendo Imundecido Ao meu Respeito Eu Teu Respeito Nessa Noite Você Vai Sair Daqui Com a Tua Audição Aguçada Ouvindo A Voz Do Espírito De Deus Ele Está Falando Com Você Assim Olha Eu Sou Senhor Do Vento Eu Mando E O Mar Me O Eu Não Sei O que Você Veio Buscar Aqui Mas Eu Quero Dizer Para Você Ele Não Vai Te Deixar Nesse Vento Não Vai Passar É um Treinamento De Jeová Com a Sua Igreja Na Terra Porque Autoridade Máxima Está Dentro Do Barco Com a Gente Só Fica Posicionado Só Seja Discípulo E Discípulo De Continua Firme Ali Continua Adorando Continua Buscando Não Desanima Não Não Esmureça Não Porque Ele Já Se Levantou Aqui Nessa Noite Ele Viu Que Você Não Tem Mais Força E Quando Você Chega No Teu Limite É Hora De Ele Chegar Para Agir Então Não Tenha Medo Desse Vento Continua Posicionado Só Adorando Porque A luta Quando Vem Ela A primeira Coisa Que Quer Fazer Com A gente É Parar E A presbítera Sílvia Pregou Aqui Na Na Sexta Feira Algo Que Ela Disse Assim Não Pendure A tua Harpa Toma A tua Harpa Da Mão De Quem Calou O Teu Louvor E Tem Situações Que Calam A Nossa Voz Mesmo Que Querem Parar Gente Que Quer Trazer Medo Olha Se Você Continuar Pregando O Diabo Vai Continuar Investindo Se Você Continuar Cantando O Diabo Vai Continuar Investindo Mas Eu Creio No Deus Que Me Sustenta Enquanto Eu Canto Eu Creio No Deus Que Guarda Minha Casa Enquanto Eu Prego Eu Creio No Deus Que Faz Enquanto Ele Faz Ninguém Pode Desfazer Posso Posso Até Enfrentar Meu Vento Mas Enfrento Confiante Naquele Que Me Chamou E Ele Não Vai Te Deixar Nesse Vento Não Se Coloca De Pé Igreja Você Vai Adorar O Senhor Você Vai Abrir Teu Coração Pra Ele Nessa Noite Independente Do Vento Que Você Estiver Enfrentando Ele Tá Dizendo Desiste Não Ó Deus Não Vai Deixar Você Essa Luta Vai Passar Ele Hoje Vai Cessar Todo Sofrimento Alguém Está Dizendo Deus Te Esqueceu Que Deus Te Abandonou Mas Deus Não Esquece Os Seus Não Não Essa Luta Vai Passar Ao Teu Lado Deus Está Ele Não Não Deixa Não Cante E Quando Deus Levanta Pra Te Dar Vitória O Inferno E Potestade Tem Que Recuar Se Esse Deus Está Na Frente Ele Garante A Deus Não Adianta O Inimigo Trabalhar Surgem Onze Mil Pra Te Derrubar Você Está Protegido É Escolhido Dele Crente Separado E por Teu Lugio Sempre É Guardado No Esconderijo Está 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 Nas Mãos Ele É O Teu Refúgio É Tua Fortaleza Ele É O Altíssimo Guarda De Israel Seu Nome Está Acima De Todos Os Nomes Ele Faz Principados Por Terra Caírem E Toda Autoridade Está Em Suas Mãos Está Contigo Nessa Luta Vai Até O Fim Vai Contigo Até O Fim Quando Deus Quando Deus Levanta E Se Esse Deus Está Na Frente Ele Garante Não Adianta O Inimigo Trabalhar Surgem Onze Mil Pra Te Derrumpar Você Está Proteste É Escolhido Dele Crente Separado E Por Deus Fingir No Esconderijo Está Nas Mãos Escute Se Passares Pelas A Que Que Vai Acontecer Elas Não Não Te Afogarão E Se Passares Pelo Fogo Ele Não Não Te Queimará Quebra O Ar Que Corta Lança Queima Os Carros Do Fogo A Que Taibus E Sabem Que Ele É Deus É Fremendo É O Todo Poderoso Quando Deus Levanta Pra Te Dar Vitória Tem Que Recuar Se Esse Deus Está Na Frente Meu Irmão Não Adianta O Inimigo Trabalhar Surgem Onze Mil Você Está Prontente Descolhido Dele Sempre É Guardado No Esconderijo Aleluia Se Passares Pelas Águas Elas Não Não Te Afogarão E Se Passares Pelo Fogo Ele Não Te Queimará Ele Quebra O Arco Ele Corta A Lança Aqui É Te Você Saber É Tremendo É Poderoso Igreja Então Adora Ele Quando Deus Revanta Pra Te Dar Vitória Se Esse Deus Deus Não 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 Pra Te Derrubar Você Está Protegida Escolhido Dele E Por Deus O G Sempre É Guardado No Esconderijo Está Está Nas Mãos Deus Está Nas Mãos Está Nas Mãos O Grande Deus Está Nas Mãos Se Se o inimigo Se levantar Contra Ti Deus Te Diz Assim Estarei Estarei Com Ti Não Te Deixarei Estarei Com Ti Que Não Não Te Desampar Parei Porque Eu Sou Fiel Porque Eu Sou Fiel As Águas Não Terão Poder O Fogo Perde O Seu Poder Ele É Senhor Da Morte É Ninguém Da Vida Ele É Senhor Oh Oh Ele É Senhor Ele É Ele É Ele É Senhor Ele É Senhor Da Tua História Ele É Senhor Da Tua Graça Ele É Senhor Da Tua Família Ele É Senhor De tudo Ele É Ele É Senhor Porque Ele É Fiel Está Cuidando De tudo Porque Ele É Fiel E Ele Muda Tudo Porque Ele É Fiel E Cuida De Você Porque Ele É Fiel Não Vai Perecer Não É O Fim Esse Vento É Passageiro O Senhor Do Vento Tá No Barco E Se Ele Tá No Barco Confia Nele Confia Nele Que Todo Medo Caia Que Todo Pânico Caia Toda Opressão Toda Assolação Sabe Por 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 Porque Ele É Fiel O Meu Deus É Fiel Você Pode Dizer Isso Pra A gente Terminar Porque Ele É Fiel Meu Deus É Fiel O Meu Deus É Fiel Porque Ele É Fiel O Meu Deus É Fiel Ele Ele É Fiel Glória a Deus Amém igreja Glória a Deus Podes Poder Sentar Quero Convidar O Presbítero Juarez Nesse Momento Pra Estar Empetrando A Benção Em nome De Jesus Glória a Deus Paz Seja com Todos Irmãos Amém Ainda De Pé Coloque A mão No Seu Coração Curve A sua Cabeça Jesus Cristo Ele Está No Barco Da Tua Vida Nunca Abandone O Barco Irmãos Abandone Aquilo Que Queira Que Você Saia Do Barco Continue Até O Fim Porque O Senhor Ele É Fiel Em Todos Momentos De Nossas Vidas Em Quais Que Situação De Nossas Vidas Você Também Que Nos Assiste Não Saia Do Barco Deus Ele Está Apenas Dormindo Porque Ele Tem Um Controle Ele Quer Agir Deus Ele Não Quer Às Vezes Quando Ele Se Cala É Porque Ele Está Trabalhando Ele Vai Agir Então Às Vezes A gente Quer Ouvir Palavras A gente Quer Ouvir E Deus Ele Está Em Silêncio Trabalhando Amém Queridos Desde Já Eu Quero Profetizar Na Vida De Cada Um De Vocês Uma Semana De Vitória Abençoada Em Nome De Jesus Feche Seus Olhos Que A Graça Do Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que O Amor De Deus Pai E Que As Consolações Do Divino Espírito Santo De Deus Seja Com Todos Nós E Com Todo O Povo De Deus Espalhado Por Toda Superfície Dessa Terra Poder Sentar Fazer Uma Oração Em Silêncio E Vamos Em Paz Em Nome De Jesus Deus Abençoa 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 Abençoa